O CP Online de hoje acompanha o evento Carreiras e Mercado e ao meu lado eu tenho o gerente de treinamento Adriano Loyola que faz parte da empresa Orange. Olá Adriano, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite aí, a oportunidade de estar participando aí do evento. Obrigada você pela presença. Adriano, a empresa Orange é uma empresa que existe desde 1949, explica um pouco, por favor, como funciona a empresa. Nós somos uma empresa de telecomunicações, que teve seu início lá em 1949, através da Cita, nós temos o nome de Orange desde 1997, nós somos uma empresa global, uma empresa de telecomunicações que consegue vender serviço para os nossos clientes em qualquer local do mundo, mas com ponto de presença em 220 países do mundo. Aqui em Petrópolis nós estamos desde 2008, hoje contamos aqui com 250 funcionários, esses funcionários prestando serviço globais para todas as nossas empresas, as empresas multinacionais que, para que nós vendemos serviço. Depois do Rio de Janeiro, vocês vieram para Petrópolis. O que a empresa enxergou no município que foi atrativo para que a empresa instalasse uma sede aqui? Foram dois esses fatores. O primeiro fator é realmente essa parceria do Petrópolis-Tecnópolis, o que deu incentivos fiscais à empresa a estar vindo aqui para Petrópolis, mas só isso realmente não atrairia a gente. O segundo fator, também primordial, foi a excelente qualificação técnica que nós temos aqui em Petrópolis. São diversas universidades, dentre elas aqui é a UCP, que nós temos diversos funcionários. A grande maioria dos nossos funcionários hoje, eles são estudantes ou ex-estudantes aqui da UCP. Como você enxerga o mercado de trabalho para esses estudantes? Olha, aqui Petrópolis é um mercado de telecomunicações bastante promissor. Não só a Orange, mas diversas empresas de telecomunicações têm vindo para Petrópolis. E esse projeto Petrópolis-Tecnópolis, ele agrega bastante valor, sim, a que mais empresas venham com isso. Você é gerente de treinamento. Então, depois que um jovem recém-formado sai da universidade, quais outros tipos de valor ele precisa agregar para que ele seja um profissional completo? As universidades, as escolas em geral, elas aqui em Petrópolis, elas têm uma boa formação técnica dos seus alunos. Mas, quando você entra numa empresa, principalmente uma empresa global, de topo, com as últimas tecnologias que existem no mercado, a gente precisa acabar tendo uma formação interna desse funcionário também, antes dele executar as funções. Então, dentro da empresa, nós temos três pontos chaves no desenvolvimento dos funcionários. A parte de desenvolvimento técnico, complementando os estudos que eles tiveram. a parte de desenvolvimento em idiomas, porque nós tratamos muitos funcionários no idioma português, inglês e espanhol. Então, nós, dentro da empresa, temos professores para ministrar todas essas disciplinas. Enfim, um professor de inglês, um professor de espanhol e um professor técnico. E o terceiro ponto é a parte de desenvolvimento comportamental dos funcionários. Então, o nosso Departamento de Recursos Humanos, ele provê treinamentos comportamentais para eles, como treinamento em liderança, trabalho em equipe, enfim, outros treinamentos também. Adriana, eu agradeço a sua presença, a sua participação no evento Carreiras e Mercado. e que a gente possa se encontrar em uma outra oportunidade. Muito obrigado, agradeço o convite, estamos à disposição. O CP Online fica por aqui. Até o próximo programa.